Pois é, pessoal. Lembra da Quebrando o Tabu? Uma página de Facebook que fez bastante sucesso. Tem canal no YouTube também, tem um monte de mídias sociais. Fez bastante sucesso durante o tempo, mas parece que está quebrando agora. Parece que é quebrando o tabu. Quebrou o tabu. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Luol e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro que eu discordo da linha editorial da revista, da Quebrando o Tabu. Aliás, eu não sei se é revista, é grupo de mídia, é grupo de internet. Eu discordo da linha editorial deles, mas eu não desejo ninguém que quebre, não. Eu acho sempre triste quando acontece esse tipo de coisa. O debate de ideias ganha. Quanto mais gente debatendo ideias existir por aí. Enfim, a Quebrando o Tabu, vocês sabem, surgiu já há algum tempo. Já não é novinha. E ela foi criada pelo irmão do Luciano Huck, que se chama Fernando Grostein. É porque Luciano Huck, vocês sabem, é nome artístico. É igual o Peter Torguniev. Meu nome é verdadeiro, não é esse. Dá uma procurada aí que você descobre meu nome verdadeiro. Enfim, mas o irmão do Luciano Huck criou essa empresa. É uma empresa de mídia inovadora para a internet nova e coisa e tal. A questão toda é que todas essas empresas de mídia que foram criadas dessa forma estão passando por dificuldade. Você lembra da Vice lá nos Estados Unidos? A Vice era uma mídia enorme. Ainda é muito grande, mas já passou por várias dificuldades. Acabou sendo vendida por uma pequena fração do que era avaliada e coisa e tal. Demitiu, andou demitindo muita gente também. O fato é que essas mídias têm um problema. Esse pessoal tem uma dificuldade de atuar na área da internet. E eu suspeito que eu saiba qual é a origem dessa dificuldade. Eu não sei, mas antes de eu dar para vocês a ideia do que eu acho que é o problema com essas mídias todas, vamos dar uma olhada aqui e entender como é que funciona, quais foram as reclamações. Então, segundo dizem os funcionários aqui, essa matéria é escrita principalmente por funcionários que estão insatisfeitos. Então, entenda, vai ter muita crítica aqui, tem que dar um desconto, tá? Porque funcionário, quando você demite ele, eles ficam muito chateados com você. Então, tem que dar um desconto que pode ser só mesmo briga do pessoal. Mas, ele diz o seguinte, que a questão toda demitiu, acho que toda a equipe de criação, mas vai continuar, porque ainda tem outras equipes lá que continuam fazendo. É uma potência, tem 3 milhões de seguidores no Twitter, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, uma das funcionárias falou que os problemas não se limitavam ao setor comercial, mas também ao setor editorial. Já durante as eleições presidenciais de 2022, a equipe recebeu cortes e silenciamento para não produzir material que pudesse soar como benefício ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E, por exemplo, um exemplo foi o post em que a Simone Tebet apontava as questões do governo Bolsonaro e o porquê dela estar alinhada para o Lula. Foi um post que rapidamente alcançou muito engajamento. Ele mesmo, o Cadu, assim, quem é o Cadu Cianpolini? É o outro sócio, é o sócio do irmão do Luciano Huck. Esse irmão do Luciano Huck é o dono principal, mas ele não atua diretamente. Ele está lá nos Estados Unidos, ele não participa do dia a dia da coisa. Quem atua mesmo é o Cadu Cianpolini. Pediu para alterar os cards e coisa e tal e apagar o post por inteiro. Ouça, o que o pessoal está reclamando? Não fomos para a esquerda o suficiente. Tinha que ser mais para a esquerda, tem que ir para a esquerda, que absurdo. Como ousa censurar alguma coisa que ajudava Lula na eleição? Provavelmente o Cadu Cianpolini estava preocupado com muita justiça de não ferir a lei eleitoral. O próprio Alexandre de Moraes falou que esse negócio de mídia tendenciosa pode dar multa no TSE, pode dar problema no TSE. E chegaram a ameaçar a Jovem Pan, inclusive, com um monte de problema. A Jovem Pan está com um monte de problema até hoje. O que o cara falou? Não, temos que tomar cuidado para não cair nessa de estar fazendo propaganda por um lado. Quebrando o tabu já é grande o suficiente para ser acusado desse tipo de coisa. E o cara é esperto o suficiente para saber que a esquerda está adorando a atuação do TSE e do Alexandre de Moraes quando ele vai correr atrás da direita. Mas tem que lembrar que a justiça, meu amigo, acaba indo atrás de qualquer um no final das contas. Deram esse poder para o cara? Cuidado, ele vai se virar contra vocês. E daí ele ameaçou toda a estratégia de conteúdo das eleições e foi alterada. Eles estão injuriados. Como assim? Ele alterou a estratégia. A gente tinha que ficar ajudando o Lula. A pessoa não percebe o problema do que eles estão falando. Então, parece que, segundo eles estão dizendo aqui, que o antigo time da Quebrando o Tabu, todo já saiu. Então, o time que criou a empresa e coisa e tal, entre janeiro e fevereiro de 2022, saiu todo mundo. O time era formado por 20 pessoas, mas não se sabe quantas estavam no momento da demissão. E, segundo ela diz, o fim da Quebrando o Tabu foi por conta de má gestão e rombo financeiro. E ressalta também a mudança de tom nos conteúdos. Ou seja, o pessoal estava injuriado com não ir para o esquerdismo absoluto e coisa e tal e estava sem dinheiro. O pessoal que quiser sacanear Quebrando o Tabu pode falar que, olha só, quem lacre não lucra e coisa e tal. Mas esse negócio é uma visão meio simplificada da coisa. A gente tem que entender que tem mais por trás disso daí. Até porque é muito importante a gente saber o que deu errado nessas grandes empresas da esquerda. Por quê? Porque eu pretendo que um dia o Visão Libertária, o Ancaps, seja uma grande empresa de produção de conteúdo para a mídia também. Eu tenho que saber o que esse pessoal errou. Vocês lembram daquele negócio, né? De quem foi essa frase mesmo? É muito bacana, mas eu sempre esqueço quem falou ela. O cara falava o seguinte, as pessoas que não aprendem com os próprios erros estão condenadas a ser pobres o resto da vida. Porque se você não aprende com o seu próprio erro, meu amigo, tá fudido. As pessoas que aprendem com os próprios erros é excelente, tem condição de crescer um pouco mais. Mas é um problema, porque se você espera você errar para ir aprender, você vai demorar muito para aprender as coisas, né? O ideal é a pessoa que aprende com o erro dos outros. Você olha os outros se ferrando. Ah, o que aquele cara se ferrou? Foi fazendo isso? Tá, beleza. Vou tomar cuidado para eu não cometer esse erro. Então, esse é o ponto que eu falo. A gente tem que aprender com o erro dos outros, né? E tudo bem, eu sou muito menor que ele. Não tem nem um décimo disso daí, da estrutura que eles têm. Mas é importante a gente ficar tomando as lições desse pessoal. E o que aconteceu no caso da Vice e no caso de outras mídias desse tipo todo, né? Eu não vou dizer que sou especialista nisso, que sei qual é a resposta. Não sei, mas eu tenho duas suspeitas, tá? Uma suspeita é fácil de explicar. Eles superestimaram o tamanho da bolha da esquerda. A bolha da esquerda consome muito conteúdo, dá para você fazer muita coisa, mas ela não é tão grande assim. Houve uma época que você tinha revistas impressas e jornais. Na época da informação centralizada, as pessoas acabavam consumindo a bolha da esquerda, as produções esquerdistas, simplesmente porque não tinha alternativa. Você não tinha um jornal mais à direita aqui no Brasil, não tinha uma televisão mais à direita. Só tinha aquilo mesmo. Então o pessoal acabava consumindo porque não tinha alternativa. Agora na era da informática, na era da informação descentralizada e distribuída, na era da internet, tem opção para tudo. O que você quiser consumir, dá coisa mais estranha para um lado, a coisa mais estranha para o outro. Portanto, você vai achar um canal, um produtor de conteúdo fazendo aquele tipo de conteúdo. Aí o que acontece? O seu produto, seja lá qual for o seu canal, ele vai crescer até o tamanho da sua bolha. Quando começar a ficar grande demais, você não vai conseguir trazer gente que consome o seu conteúdo, apesar de não estar na sua bolha. Então isso é um ponto que o pessoal da esquerda tem errado muito. É o que eu falo. A Globo, ela consegue atuar na internet, ela produz conteúdo com muita qualidade, mas a bolha que ela trabalha é uma bolha muito menor do que ela está acostumada. Ela estava acostumada numa era que não tinha alternativa. Então o pessoal tinha que consumir Globo porque não tinha alternativa. Ela vai ter que diminuir de tamanho para encaixar no tamanho da bolha dela. O quebrando o tabu pode ter chegado ao limite do crescimento dele. O outro problema que esse pessoal tem é justamente que como eles vêm de uma organização de mídia centralizada, eles trabalham, eles organizam a empresa como uma redação de jornal. Então com jornalistas fixos e coisa e tal, toda aquela equipe, aquele negócio que é uma visão de um grande jornal mesmo, como era no passado. Eles acham que simplesmente mover isso para a internet, ok, resolvemos, criamos uma estrutura para produzir conteúdo da internet. Só que não é assim que a internet funciona. A internet funciona de forma descentralizada mesmo. O ideal é você ter as pessoas crescendo por si próprias, cada uma criando um canal ou uma visão diferente. É para ser descentralizada a coisa mesmo. Essa visão de você criar uma estrutura hierárquica na internet, simplesmente não encaixa. Então esse eu acho que são, de novo, é a minha opinião, eu acho que são os dois problemas que esse pessoal enfrenta. Tanto essas empresas que quebraram lá dos Estados Unidos, é tudo a mesma ideia. Empresas que têm uma estrutura muito parecida com a estrutura da mídia tradicional, só que é voltada para a internet e é extremamente à esquerda. Esses são os dois problemas. A estrutura delas não é adequada para a internet e a bolha da esquerda é muito menor que esse pessoal pensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.